Mais uma da série Melhores Momentos de 2023, um dia de campo na usina Caeté. Produtores de cana-de-açúcar conhecem a operação Quebra-Lombo. Vamos conhecer comigo? Posto em mais um manejo pouco conhecido pelos produtores de cana-de-açúcar de Alagoas. É a operação Quebra-Lombo. Colocamos esse descansa-back, essa estrutura superior que está aqui, né? A operação é realizada em duas etapas. Seu funcionamento foi apresentado durante o dia de campo realizado pela usina em São Miguel dos Campos. Dia de campo aqui na usina Caeté, estação aqui é Quebra-Lombo. O pessoal está conhecendo uma operação que ajuda, segundo o pessoal, na produtividade canavial. E a operação é feita com dois implementos. Um desses implementos é essa grade, é isso, Mário? O que é que ela faz aqui? Explica pra gente. É isso, Edivaldo. Essa é uma grade niveladora, uma grade de 72 discos, né? De 32 polegadas. O objetivo aqui dessa grade, ela é passada antes da operação do implemento Quebra-Lombo, com o intuito de quebrar a tensão superficial do solo e também promover, através de cortes de algumas folhas, que ao passar ela promove isso, o perfilhamento da cana. Então, essa operação, ela ajuda a cana perfilhar e, com isso, aumentar a questão populacional e, consequentemente, aumento de produtividade. E você passa com a cana aqui já brotada? A cana já brotada, nessa condição que você está vendo, né? Realmente, é uma operação, pra quem não conhece, chega até a assustar, né? Mas, exatamente, o intuito dessa operação é isso que eu comentei com você. Supervisor agrícola da Caeté, José Carlos diz que a usina tem alcançado bons resultados utilizando os implementos no melhoramento do solo. É um equipamento, assim, muito utilizado já no sul-oeste, né? Pelo fato de se plantar muito no espaçamento de 1,50m. E como a Caeté também hoje está dentro desse espaçamento, não poderia ficar fora essa operação e, consequentemente, o equipamento. Para que a gente tenha os resultados de acolhimento da mercantilidade. Chegou aqui, começaram em 2021. Safra 20, 21, começamos com 500 hectares, que foi o equivalente ao plantio de verão da ocasião. Safra 21, 22, fizemos 5 mil hectares, que foi o equivalente ao plantio total, tanto o inverno como o verão. E estamos com a meta de 5.500 para essa safra agora, que é o nosso plano de verão também. Ou seja, a Caeté faz 100% dessa operação no plantio dela. O primeiro passo da operação é a preparação do solo com a grade niveladora. Ela fará a soltura do solo compactado e deve ser utilizada após o plantio da cana. Em seguida, a máquina quebra-lombo entra em ação, realizando três operações ao mesmo tempo, como explica Mário Sérgio. Então, após a passada da grade, você vê que realmente o solo se soltou, quebrou essa tensão. Aí, na sequência, você vem com esse implemento, que é um implemento que também tem essa característica de nivelamento. Então, ele aduba, aplica o herbicida simultaneamente e faz o nivelamento do solo. Após essa operação, o canavial agora é crescer, fechou e esperar 12 meses para ser colhido. Então, você já vai fazer aqui três operações de uma? Isso. Três operações de uma, você faz um único implemento. Então, isso você facilita muito essa questão operacional, agiliza muito as operações e isso dá um rendimento bem considerável. Aqui você tem três hastes na frente, o implemento, para poder realmente levantar essa terra. Você vê, na sequência, uma ascensão de grade. Essas grades têm um diâmetro menor do que a grade que eu comentei anteriormente, exatamente para ela promover o espalhamento dessa terra. E, na sequência, você vê esse implemento aqui como se fosse um rodo, que ele pega essa terra solta e vai jogando ela para a lateral, concentrando toda essa terra no centro da linha da cana. No pé da cana. No pé da cana, né? Então, isso se está promovendo exatamente um fortalecimento do sistema radicular que essa cana tende a crescer e desenvolver ao longo do período. Com a escassez de mão de obra, esse tipo de operação se torna cada vez mais necessário para o melhor resultado da colheita mecanizada. Esse implemento já é muito comercializado na região centro-sul. O que nós fizemos foi trazer em prática esse implemento para cá, dentro desse conceito da mecanização, você precisa fazer essa operação para exatamente preparar o terreno para a máquina, a colheita mecanizada entrar, que é exatamente essa condição de você colher cana-planta. Se você não fizer essas operações, realmente fica muito complicado você entrar colhendo com máquina numa cana-planta. Mas, após essas operações, você consegue colher sem problema nenhum.